Fala, pessoal! Nesse vídeo iremos abordar todas as categorias existentes nas corridas de Gaucos, ok? Então, vamos lá. Bom, temos aí primeiramente a classe A. O que seria isso? É uma categoria de média distância, geralmente entre 380 a 500 metros, tá bom? De regra, quanto menor o número, melhor será a categoria. Por exemplo, a 1 é melhor, maior é que a 2, a 2 é melhor, maior que a 3 e assim por diante, tá? Então, a categoria A compõe a maioria das corridas de Gaucos em todas as pistas e ela é graduada em subcategorias. Vejamos. Existem a top grade, middle grade, low grade e bottom grade, tá? Então, vamos lá. Top grade, as melhores categorias ou primeira divisão, que vão de A1 até A3, tá? Elas são compostas pelos melhores Gaucos, né? Que estão atualmente em seu melhor nível no ápice de sua forma física ideal, com consistência e uma performance excelente em sua velocidade, ok? Middle grade, o que seria isso, né? São as categorias intermediárias ou segunda divisão, que vão de A4 até A6, tá? Elas são constituídas por Gaucos bons, medianos, com ótimo desempenho e com perspectiva evolutiva, ou então, Gaucos experientes, mas consistentes ainda em seus resultados. Low grade, são categorias mais baixas ou terceira divisão, que vão de A7 até A9, né? São formadas por Gaucos velhos em declínio ou filhotes em plena ascensão. E bottom grade, categorias inferiores ou quarta divisão, tá? Vão aí de A10 a A11, né? São integradas por Gaucos estreantes, com pouca experiência, e também veteranos em términos de carreira rumo à aposentadoria, ok? Uma observação aí pra vocês, né? Para avançar uma categoria, o Gaucos precisa vencer uma corrida na categoria em que está, tá? E para regredir, basta o Galgo ficar fora do pódio regularmente, ok? Vamos aí para a classe B agora, né? O que seria isso, né? A categoria disputada por Galgos amadores, né? Que nunca venceram antes uma corrida em categoria A, tá? Vale aí a mesma regra, né? B1 é melhor ou maior que B2, B2 é maior ou melhor que B3, e assim por diante, ok? Classe D, categoria instituída por corridas de velocidade, né? Com distâncias bem curtinhas, entre 210 a 375 metros aproximadamente, tá? Vale também a mesma regra, né? D1 é melhor ou maior que D2, D2 é melhor ou maior que D3, e assim por diante, ok? A classe E, que é uma categoria estabelecida por maratonas de 706 até 1048 metros, né? Passando, então, de 1 quilômetro aproximadamente, tá bom? Classe H, categoria em que o Galgo deve saltar barreiras, né? Obstáculos. A classe HP é uma categoria em que as trepes não ficam alinhadas como nas demais classes. Os bloques são colocados de forma escalonada, com certa distância de uma para a outra armadilha, concedendo, portanto, vantagem e distância dos Galgos que largam nas primeiras trepes para os Galgos que largam nas últimas trepes, né? Dando aos cães mais lentos uma vantagem inicial. Por isso, os piores Galgos são colocados nas trepes 1 e 2, por exemplo, e os melhores colocados nas trepes 6 e 5, por exemplo. É nessa classe que Galgos com habilidades diferentes podem correr juntos, cada um com chances iguais de vitória. A classe IT, né? Intertrack, é a categoria em que Galgos e diferentes pistas concorrem entre si numa pista específica, tá? A classe KC ou KS, né? São categorias disputadas entre canis, tá bom? Classe N é uma categoria que determina a primeira competição oficial de todos os filhotes numa mesma corrida. A classe OR, né, OR, corrida aberta, onde qualquer galgo pode competir, independente de categoria, distância ou pista proveniente. É destacada das demais pela valorização do prêmio em dinheiro e pela disputa de títulos, os famosos derbies. Por isso, atraem os melhores treinadores e a elite dos Galgos. A classe P, categoria disputada por filhotes com até 24 meses no máximo, tá? Classe QS, categoria onde ocorrem 2, 2 ou 3 semifinais, com a final sendo realizada no mesmo circuito, tá? Classe S, categoria de longa distância, entre 515 a 700 metros aproximadamente. A classe T, que na verdade são ensaios, né, corridas treino, classificatórias, que indicam em qual categoria, trap e distância, o galgo irá competir em corridas oficiais. Nelas, o galgo pode correr sozinho ou até com mais 3 galgos, por exemplo, aí o T4, né? O galgo mais 3 galgos, que equivale a T4, tá? Treino 4. Quando o galgo é estreante ou está voltando, após muito tempo sem correr, ele é alocado primeiramente nas corridas T, né, nas corridas treino, tá? E a classe V, não é classe 5 não, tá? É classe V, categoria organizada para veteranos, ok? Então, essas são as classes, as categorias. Repare aí que eu coloquei um verdinho pra facilitar pra vocês aí a visualização, tá? Então, a classe V, veteranos. A classe T, corridas treino. Classe S, longa distância. Classe QS, semifinais. Classe P, filhotes. Classe OR, corrida aberta. Classe N, competição oficial dos filhotes, tá? A primeira, né? Classe QS ou KS. É só lembrar do K, tá, pessoal? Vem aí do inglês, né? Isso significa canis em português, tá? Classe IT, são diferentes pieces, né? Inter-track, tá? HP, é só lembrar de vantagem, né? Handicap, então é vantagem dada a determinados galgos, tá? H, barreiras. Aí, maratonas, tá? Classe D, bem curtinhas, tá? Distâncias aí, bem curtinhas, né? Classe B, são amadores que nunca venceram, né? Categoria A. E aqui a classe A, média distância, tá? Então, pra facilitar, eu coloquei aí em verdinho pra todos vocês, né? Visualizarem, anotarem, deem pause, né? Anotem, deem print na tela também, pra que vocês possam estudar categoria por categoria, tá? Eu acho que tá tudo bem perfeitinho aqui pra todos. Eu procurei não esquecer de nenhuma classe, nenhuma categoria. Então, com certeza, vai ajudar bastante, tanto os iniciantes, como aqueles ainda que não estão tendo consistência nesse mercado. Eu espero que ajude realmente a todos, ok, pessoal? E por último aí, pra quem está tendo dificuldade ainda nesse mercado, né? Não tá tendo consistência, não tá se dando bem ainda nas corridas, não se achou ainda dentro desse mercado. Então, basta entrar em contato aí comigo por esse e-mail pra você adquirir a minha consultoria completa em todos os mercados, a minha mentoria exclusiva em AVB e também um resumo completo das pistas, tá bom? Vai ser um grande prazer poder ajudar todos vocês, ok? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!